salve galera beleza aqui quem fala na voz é o anderson e os pessoal estamos aqui com o moto g5s plus para a gente poder estar fazendo uma atualização que chegou nele aqui, ignora essa bagunça aqui galera vamos focar aqui no aparelho, foca aqui, instalar a atualização de sistema, recomendo você estar com no mínimo 89, 90, 90 até 70% de bateria para não estar correndo nada de danos no aparelho sem enrolação vamos instalar aqui a atualização reiniciando em 987657, buguei tudo aqui então vamos lá pessoal, vai reiniciar o aparelho e já vai começar a fazer a instalação da atualização no caso quase tampei o microfone aqui galera, então já está fazendo a instalação, isso aqui demora um pouquinho vamos aguardar, nossa meu cachorro está ali então vamos esperar ele, instalar a atualização de sistema lembrando que no primeiro processo ele vai rapidão, tá pessoal, mas na segunda meu amigo já demora, instalar a atualização do sistema estou dizendo pessoal, demora bastante, tá, desculpa pela tremedeira aí, porque eu estou sem tripé aqui galera então pode deixar passar ali para a atualização, mas vamos que vamos, tá que dá para entender o vídeo aí é galera, já finalizou, já vai estar reiniciando o aparelho né, vamos esperar ele ser reiniciado vai tocar o Hello Moto a inicialização bem famosa, né epa, tá tremendo demais Android sempre vamos estabilizar esse negócio aqui, já é xingar já então vamos lá pessoal, vai, 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 inicia meu amigo já iniciou e vai estar no caso o Android está sendo atualizado, né essa parte que demora, tá galera, quando é nessa parte aqui do boot aqui, tá então tá aqui então tá aqui pessoal concluindo a atualização do Android vou mostrar para vocês aqui qual o patch de segurança ele foi agora é o primeiro de junho de 2017, tá galera então no caso aqui, a verificação não está disponível, tentando ir mais tarde ó, tá passando até um carro aqui, meu Deus do céu tá aqui ó, seu Moto G5 S Plus foi atualizado com sucesso para a nova versão beleza atualização aqui bugou, agora foi será galera que tem mais uma atualização tá de brincadeira com a minha cara é isso mesmo, primeiro de outubro galera, vou encerrando o vídeo, tá então isso significa que o Warriors deve estar mais próximo, tá pro G5 S Plus então isso aqui é o foco do vídeo, tá pra ele estar falando sobre G5 S Plus, tá o que eu tava tentando explicar galera, é que recebeu a atualização, tá pode observar e G5 S Plus e ele está próximo a estar recebendo no caso, o Android Oreo, tá pra quem não sabe, só os aparelhos da linha Z que tem que receber primeiro, galera depois que toda a linha Z receber que pelo que eu tô sabendo é o Moto Z2 Play que tá em testação beta, tá depois vai ser o Moto Z Play vai ser bem rápido, galera a gente pensa que vai demorar, mas vai ser bem rápido porque pelo que eu fiquei sabendo também o Moto Z Play já recebeu lá nos Estados Unidos, cara então no Brasil não vai demorar tanto assim, tá e é isso aí galera, esse foi o vídeo se você gostou deixa o seu like, tá compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que você já vai estar ajudando bastante e é isso aí família um grande abraço e até mais e aí e aí e aí